Campeão da Champions pelo Real Madrid se torna jogador livre para assinar de graça. Já inscreva-se no canal, curta e comente antes de ficar sabendo melhores detalhes. O Atlético Mineiro não vai demorar para voltar a jogar na Libertadores da América, por ter se classificado para pré-Libertadores, o clube inicia na competição bem antes que os demais. É importante lembrar que em 2023 o clube completará 10 anos do primeiro título da competição. É desejo de todos que a equipe volte a conquistar a competição. Para isso, mercado da bola se encontra frenético e avisou de um jogador está livre no mercado pode deixar o futebol espanhol. O meia-isco que foi campeão pelo Real Madrid e diversos títulos busca um novo clube para atuar em 2023. Na minha opinião, um meia de muita qualidade e que está acima do futebol nacional, mas seria um investimento muito alto. E aí massa, o que vocês acham desse jogador livre? Já compartilha da sua opinião, dessa maneira você estará com a gente falando o que pensa. Após eu ter trago isso para você entrego a informação para você, encerramos com as informações, finalizo com a massa por aqui, essas foram as últimas do Atlético, despedindo por aqui em mais um episódio de notícias do nosso clube do coração, logo que houver informações do time, traremos o mais rápido possível tudo para todos em um novo vídeo para a torcida. Aqui é Galão da Massa.